Rádio Pita Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar 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 Tudo que se vê não é Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como um mar Num mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda a tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Com uma onda no mar Com uma onda no mar Com uma onda no mar A onda no mar Com uma onda no mar Com uma onda no mar A CIDADE NO BRASIL Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Mandando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Mandando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não E a saudade no coração E a saudade no coração E a saudade no coração Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensina Tudo mais Pura rotina Já Eu carei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Arte Nouveau Da natureza Tudo mais Pura beleza Já 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 A luz de um grande prazer É irremediável É irremediável Quando o Um dia A fúria Descobre Vira Lapida Sonho Até gerar Sonho Como querer Caetano E a O que há de bom Búcle Pai e mãe Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jazz Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Arnulô Da natureza Tudo mais Pura beleza Jazz A luz de um grande prazer É irremediável Neon Quando o grito do prazer Açoitar o ar Réveillon O luar, estrela Do mar, o sol e o dom Que sabe um dia A fúria desse Tron virá lapidar O sonho Até gerar o som Como querer Caetanear o que há de bom O luar, estrela Do mar, o sol e o dom Que sabe um dia A fúria Desse Tron virá lapidar o sonho Até gerar o som Como querer Caetanear o que há de bom A fúria do mar, o sol e o dom Debrá A fúria do mar A fúria do mar O mar Debrá A fúria do mar Que sabe um dia Música Na bruma leve das paixões que vem de dentro Vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio os cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Laya, laia, 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 laia Laya, laia, 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 laia Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faça o chuveiro com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pouquinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um linda avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo do seu ero E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Curtindo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num circulo eu faço um mundo Um minuto caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Vamos mudar nossa vida E depois com vida Irão chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Dou um lápis em torno da mão E me dou uma luva Que descolorirá Mister Plot Que descolorirá More de no kurt Um LA